Olá, meu amigo pintor, minha amiga pintora de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Anderson, consultor técnico das tintas Coral. E o Coral Zap de hoje é para falar sobre a importância da pintura nos sistemas construtivos. Vocês sabiam que, além de proporcionar beleza e conforto, as tintas têm grande influência no desempenho e durabilidade das edificações? Por isso, é muito importante que ela seja tratada como parte de todo o sistema construtivo e não apenas como um elemento isolado de estética ou proteção. A pintura deve ser pensada desde a elaboração do projeto e durante a sua aplicação devemos sempre nos atentar às condições da superfície onde ela será aplicada, à manipulação correta dos produtos, sua diluição, ao tempo de secagem entre as mãos e até mesmo às condições climáticas e do ambiente. Isso tudo ajuda a evitar vários problemas futuros e a garantir maior durabilidade às edificações. E a Coral tem tudo o que você precisa para tornar sua pintura ainda mais bonita e com a proteção que a sua obra merece. Gostou da dica? Acesse academiacoral.com.br e não se esqueça, a Coral fortalece o pintor. Coral fortalece o pintor.